É que a vida do crime não compensa, a hora aparece e não passa Cada vez vai chegando mais gente, tem 50 onde cabe 18 Com o tempo cê vê quem é quem, mas não sabe quem tá do seu lado A aparência não é nem liga mais Faz o corre em busca de cigarro, os parceiros nós vai no pedal Domingão a comida é mil grau, minha coroa dá boa atenção As vezes choro com o coração, lembro quando ela dizia Filho não faz isso não, hoje em dia ela me visita Saudade da nossa mansão e mesmo com o gato na luz E uma cama pra todos dormir, se eu soubesse que ia passar por isso Com certeza eu não tava aqui, eu tô te prometendo o mundo E também eu prometo parar, queria te dar orgulho Mas só faz a senhora chorar O que valeu? Ter tudo e não ter nada, este não sou eu E antes eu virava cara, e aquela menina que sempre dizia que ia tá comigo, me abandonou Hoje em dia tá com comédia falando mesmo e chorando Tudo que valeu, ter tudo e não ter nada, esse não sou eu E antes eu virava cara, e aquela menina que sempre dizia que ia tá comigo, me abandonou Hoje em dia tá com comédia falando mesmo e jurando Do que valeu, do que valeu É que a vida do crime não compensa, a hora aparece e não passa Cada vez vai chegando mais gente Tem cinquenta onde cabe dezoito Com o tempo cê vê quem é quem Mas não sabe quem tá do seu lado A aparência não é nem liga mais Paz o corre em busca do cigarro Os parceiros nós vai no pedal Domingão a comida é mil grau Minha coroa dá mó atenção Às vezes choro com o coração Lembro quando ela dizia Filho não faz isso não Hoje em dia ela me visita Saudade da nossa mansão E mesmo com o gato na luz E uma cama pra todos dormir Se eu soubesse que ia passar por isso Com certeza eu não tava aqui Eu tô te prometendo o mundo E também eu prometo parar Queria te dar orgulho Mas só faz a senhora chorar Do que valeu Ter tudo e não ter nada Se não sou eu E antes eu virava cara, e aquela menina que sempre dizia que ia tá comigo, me abandonou Hoje em dia tá com comédia falando mesmo e chorando O que valeu, ter tudo e não ter nada, esse não sou eu E antes eu virava cara, e aquela menina que sempre dizia que ia tá comigo, me abandonou Hoje em dia tá com comédia falando mesmo e jurando Do que valeu, do que valeu E EGME, 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 ELEMOS, 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 ELEMOS ELEMOS, ELEMOS